Olá meu povo, hoje é dia de estreias com pipoca, hoje é dia de estreias no cinema e eu vou começar o programa de hoje falando sobre Alita, o anjo de combate, que é aí uma ficção científica baseada no mangá do Yukito Hishiro e ele falou que os velhos fãs podem ficar à vontade porque o filme conseguiu captar a essência do mangá e para quem não tem nenhum conhecimento sobre Alita, pode ficar tranquilo também porque o filme vai fazer vocês se apaixonarem pelo mundo esse filme é dirigido pelo James Cameron, que é o mesmo diretor de Avatar e de Titanic então a gente pode esperar boa coisa por aí esse filme basicamente ele conta a história da Alita, que ela é uma ciborgue ela foi encontrada no lixo por um caçador de recompensas e ele tratou ela como filha para ele, ela é filha dele, só que ela não lembra nada do passado dela só que ela fica naquela busca de querer saber quem sou eu, de onde eu vim e então ela descobre que ela tem habilidades de artes marciais, ou seja, ela é uma lutadora nata então da onde que surgiu todo esse poder dela de saber lutas marciais e então o filme se baseia nisso, na busca dela em autoconhecimento, dela saber quem ela é de verdade vocês vão ver um pedaço do trailer agora então você deve ser de lá e eu sou apenas uma garota de insinficiência e eu sou apenas uma garota de insinficiência é o que eles querem você achar eu não sou sua filha eu não sei o que eu sou eu sou você é o mais avançado eu sou uma garota de insinficiência isso é para você eu não estou sentindo em presença de mal ela está afastando o modo natural de coisas hoje não é uma game é uma hunt eu preciso que você destrua uma garota chamada Elita você fez o maior erro da sua vida e o que é isso? underestimando quem eu sou então gente, esse filme já está nos cinemas aqui de Manaus ele tem mais ou menos umas 2 horas e 20 de duração e vou falar também do novo terror do James Wan gente, eu adoro os filmes do diretor James Wan para quem não sabe ele é diretor da Invocação do Mal 1, 2 ele também participou da produção de Anabelle, de A Freira então ele é muito bom quando o assunto é o gênero do terror e lá no dia 18 de abril ele vai lançar um filme que ganhou um novo trailer ontem que se chama Maldição da Chorona esse filme ele é baseado numa lenda urbana mexicana eu não sei vocês, mas quando eu era criança morria de medo de lendas urbanas e essa lenda especificamente ela fala de uma mãe que matou seus dois filhos afogados e depois ela se matou e ela foi condenada pelos espíritos a chorar pela eternidade então ela vaga pela terra em busca de outras crianças para substituir os filhos dela e essa lenda ela também diz que se você escutar um choro de uma mulher de noite é porque você já está condenado à morte confiram um pedaço do trailer aí ainda falando do James Wan ele também que também foi envolvido no Aquaman que foi um sucesso de bilheteria foi assistido por mais de um bilhão de pessoas no mundo inteiro foi confirmada ontem a sequência de Aquaman vai ter sim o Aquaman 2 e essa confirmação foi dada depois da contratação do roteirista Davi Leslie para quem não sabe o Davi Leslie é um colaborador direto do James Wan ele sempre está envolvido nos filmes do James Wan mas a gente não sabe ainda se o James Wan vai voltar como diretor para Aquaman 2 mas o que a gente sabe mesmo é que vai ter Aquaman de volta sim para quem gostou, ótimo para quem... teve gente que não gostou muito do filme, né? só lamento para vocês porque vai ter continuação sim gente, por hoje é só confiram nos cinemas o Alita Anjo de Combate e fiquem ligados nas nossas redes sociais no Facebook, no Instagram confira os nossos programas mais tarde tem o Hora H e por hoje é só e até a próxima e até a próxima e até a próxima e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri